Música Bem vindos a mais chupada do preço especial No programa de hoje vamos falar sobre Encadernados do DC Renascimento Faz tempo que Acho que faz um tempinho que eu não falo sobre Sobre isso E aqui eu reuni 3 A Supergirl O Flash E o Constantine É Hellblazer Aqui a gente tem algumas despedidas Supergirl O Steve Orlando que está desde o início Da fase de renascimento Vai sair depois de 2 anos O Hellblazer é o último volume Dele e acho que ele vai entrar Num hiato meio que Não sabe o que fazer com o personagem E o Flash é o único Que se mantém firme e forte Com o Joshua Williamson Fazendo 2 anos a frente do personagem Não tem uma imagem aqui Mas ele continua até o número 70 Esse mês Está sendo publicado o número 70 nos Estados Unidos E ele continua firme e forte lá na Lá na América do Norte Então vamos falar sobre as revistas Eu começo com o Supergirl Como eu disse do Steve Orlando A arte varia São várias pessoas Tem o Robson Rocha Jamal Campbell Ou Ramal Deve ser Jamal Carmen Carneiro Arte final do Daniel Henrique E o Michael Etienne Nas cores Bem, essa história Ela vai Ela vai fechar O Joshua Williamson Realmente vai encerrar Todas as pontas soltas Que ele tinha deixado A princípio Logo que ele entrou No início do renascimento Ele trouxe uma mudança Bastante radical para a personagem Do que ela vinha sendo retratada Durante os 952 Uma A Kara Danvers Ou só Kara Durante os 952 Ela era Extremamente alienígena Ela não conseguia Se Se fixar No planeta Terra Ter amizades Ou Mesmo Ter alguma ligação com o próprio Clark Ela estava sempre meio que alheia O Steve Orlando Ela conseguiu aproximar A personagem Pro Pra terra Né Pro 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 Ela Conseguiu humanizar A personagem De forma A gente gostar dela Não gostava muito dela Dos 952 Aproximando Inclusive A ela De um período Pré Flashpoint Né De uma personalidade Pré Flashpoint Na verdade Até anterior A passagem Do Jeff Loeb Pela Super Pela Supergirl Isso No comecinho Dos anos 2000 Mas Principalmente Trazendo A personagem Pra National City E aproximando Do seriado Que estava fazendo sucesso Passando na Warner Ela entrou na escola Ela entrou na escola Começou a trabalhar Na mídia Na Catco O jornal da Cat Grant O jornal digital da Cat Grant E isso foi se desenvolvendo Tinha Começou até de certa forma legal Mas meio que o Joshua O Steve Orlando Foi perdendo O pique No decorrer das edições Ela passou por um Um período Que descobriu Que o pai dela Era o Super Ciborgue E aí todo mundo Descobriu Que o super O pai da Supergirl Era o Super Ciborgue E começou A atacar A personagem O DOA Ele começou A perseguir A cara A Supergirl E nessa edição A gente vai acompanhar Esse Como eu disse Esse encerramento Com a Supergirl Ainda fugindo Do DOA Ela está sendo O DOA Está sendo liderado Por um cadavérico Senhor Bones Ele é Ele é um cara que Ele tem Uma certa Ele quer salvar a humanidade Mas Não é das pessoas Mais Amigáveis Inclusive Fisicamente Ela é uma caveira Que tudo que ele toca Ele mata E ele está sendo Bem sacana Mandando vários Vilões Com Ou personagens Super poderosos Alienígenas super poderosos Que passaram Por uma certa Lavagem cerebral Para atacar Pontos de National City Só para chamar a atenção Da Supergirl E assim Ela poder ser Capturada No fim A gente descobre Que ela está O senhor Bones Está trabalhando Junto com o Mokari Que é um Praticamente um açougueiro Que trabalha Que vem de Apokolips E é essa Má influência De uma pessoa Já altamente Mal influenciável Que vai Que vai desenvolver Que vai produzir Toda essa Essa rixa É uma história Ok Ela é interessante Na medida do possível Mas Nada que chama Muito a atenção Tem alguns alienígenas Alguns personagens a mais Que são Interessantes São diferentes Pelo menos Que eu não tinha conhecido Mas Acho que As edições mais Legais É As que vem De uma forma Um tanto Corrida até Que é aqui Essa A edição Número Dezenove E vinte Que vai encerrar Esse arco Do Joe Wade Definitivamente Que O Steve Orlando Quer tentar Humanizar mais A personagem Tentando Ver Mostrar Como que é O relacionamento Dela Com as pessoas Comuns Da cidade National City Bem O próximo O próximo Encadernado Já vai ser O Kevin Maguire Nos roteiros E deve dar Uma guinada Bem grande Para as histórias Vamos para o Hellblazer Hellblazer é do Tim Selle Ele Ele pegou a segunda metade Aqui a gente tem as edições Dezenove a vinte e quatro E da um a doze Foi outro roteirista Que teve um Um direcionamento Completamente diferente Aí quando O Tim Selle Entra No personagem Hellblazer Na revista Hellblazer Muda completamente A história Inclusive Abandonam Os plots Dos jeans Que o Hellblazer Que o Constantino Estava atrás E aqui Ele dá um encerramento Muito Mas Muito porco Eu diria Que o Hellblazer No universo Nesse universo Do renascimento Ele tem Quase médios E extremamente baixos É pior até Do que a tentativa Psicodélica Ou Cheia de luzes Do período Dos 952 Eu prefiro Do período Dos 952 Do que dessa tentativa De tentar trazer O Constantino Do Da vertigo Para Para o universo Corrente de superiores Que no fim Não foi nenhuma coisa Nem outra E não deu Nenhuma certo Bem aqui A gente vai ver Justamente O Constantino Tentando salvar Uma Mulher Que ele Que ele tinha se apaixonado E por culpa Da interação dele Com essa mulher Ex-policial Ou Ainda policial A A garota foi Possuída Por um demônio Ou Possuída por um antigo Caçador de demônios Que Trabalhava Nos anos Na década de 80 Acho que o mais legal Aqui é ele Se envolvendo Com Gangues De Com gangues De Londres Essas gangues Parecem ser mais perigosas Do que qualquer demônio Que apareça Pela frente E tem uma participação Que eu achei bem forçada Bem Nhé Da Helena Bertinelli Que é a caçadora Ela é contratada Pelo Vaticano Para dar cabo De um Demônio que fugiu do inferno É justamente o demônio Que está Possuindo a amiga Do Do Constantino É um roteiro bizarro Que eu acho que poderia ser legal Que Conceitualmente Tem a ver com o personagem Com o Hellblazer Até da Vertigo A relação dele com Com a Com essa policial E com Todos os acontecimentos O modo de fazer magia Mas A história é completamente Mal conduzida E acaba sendo Bastante chata Não gostei Bem Enfim Hellblazer foi cancelado E agora Flash O Flash Aqui a gente tem as edições 39 a 45 Com o Josh Williamson Como eu falei E vários artistas E vários artistas O Carmine De Domenico Ai E o artista Aqui O desenhista Do Hellblazer Também Olha esses olhos Estatelados Não foi Não foi Eu não gostei De ponta a ponta É o David Fabry Quarto final De Christian Dallavecchia E as cores de Carrie Strachman Strachman Eu acho que Não ornou Nenhuma das coisas No Hellblazer E como eu disse A gente vai pro Flash Aqui a gente tem O Carmine Dian Domenico Carlos Danda Cristiano Dulce As cores Do Ivan Placencha Raifá E Luiz Guerreiro Na verdade A arte Da última edição Que é um Quase como Um epílogo Da história Que é a volta do Grote A tempestade perfeita É a arte Mais Mais legal Mas a arte Do Dian Domenico Durante a história Não atrapalha em nada Aqui a gente começa Com a edição Número 39 Que corresponde A uma somatória De todas as edições De Flash Já lançadas Que vai ser Justamente A edição Número 700 Do Flash Então uma Edição comemorativa E ela abre De certa forma Como um arco Comemorativo Fechando esse Segundo ano Do renascimento Da DC Basicamente A gente vê Quem está por trás Do buraco negro Daquele grupo terrorista Era o Grote Ele está sofrendo Uma doença degenerativa Que é a força Que é a força da aceleração Que vai salvar A sua vida E para ele ser salvo Ele faz Bola um plano diabólico Contra o Flash Contra Central City Que vai tirar Que vai tirar os poderes Que vai tirar os poderes Do Flash E vai trazer a cura Para ele No que ele tira os poderes Do Flash A gente vê como O Barry Ele é obcecado Pelos próprios poderes Ele não Ele acha que não é ninguém Sem a força da aceleração E é justamente A obsessão De retomar os poderes Que vai Vai mostrar Como Como ele é falho Como ele é um personagem Cheio de falhas Cheio de problemas Inclusive Ele não confia Em ninguém Nenhum dos amigos dele Isso vai trazer vários problemas Inclusive A gente tem a participação Dos dois Do Wally West Da Avery Do Deus da Velocidade E daquela Flash negativa Como se A história Reunisse Todos os Os personagens Que passaram Pelo Flash Pelo menos Nos últimos dois anos Por isso Também é um arco Comemorativo É uma história legal É uma história divertida Retomando várias coisas Inclusive É nesse momento Que o Wally West Ele é Talvez reinserido Definitivamente No universo DC Antes dele ser Limado Para sempre No próximo arco Vai ter a guerra Dos flechas O Wally Ele teve Toda a memória dele Ele se lembrou De tudo Do Flashpoint Vamos ver Quais vão ser As consequências No próximo arco E é isso Eu acho que Essa do Flash É mais interessante Das três Embora Nenhuma das três Vocês tem me Motivado Assim Tão Tanto Não achei Nossa que legal Como eu estou me divertindo Com essas revistas Elas são no máximo Ok Com alguns pontos baixos Como O Constantino Em especial Mas é super legal Que não é Grande coisa também Vocês leram Essas revistas Gostam Não gostam Dos personagens Gostam dos rumos Que o ADC está dando Para eles Comente aqui A gente conversa nos comentários Curta o vídeo Assina o canal Assina o Shopping do Presto Lá no Facebook Compartilhe o vídeo Também Para tentar fazer o canal Crescer um pouco E outras pessoas Assistirem E também Se quiserem Se vocês tiverem O Instagram Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Lá eu falo Sobre filmes E séries Principalmente Sobre filmes E séries As vezes Qualquer outra coisa Mas principalmente Sobre filmes E séries Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos